Fala pessoal, me vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, deixa eu mostrar aqui o meu equipamento. Eu tô com Blood Scale Sword com 182 de ataque, 160 de sleep e 15% de afinidade. Eu tenho uma afiaçãozinha ali bem bacana, né? Galera, eu tô com o set completo do Gorimagala com Biomaster, que aumenta a eficácia de Dung Bomb, né? Diminui alguns debuffs também, né? Que eu tomo. Eu tô com o Challenger mais 2, que se o monstro ficar nervoso aí eu dou mais dano nele, né? Muito boa. Eu tô com Speed Sharpening, eu tô com Item Use Up e também com Antivirus, né? Que vocês não conhecem ainda, que é um skill que me ajuda contra o Frenzy, né? No caso, contra o Virus Frenzy. É um skill que vem aí junto com o set do Gorimagala. Vamos ver aqui o que a Guia de Marni tem pra falar. Beleza. Ah, tá. Outro pedido do Palico Covarde, né? E a quest se chama Fator Medo, né? A chefe da vila me contou algumas coisas, né? Ela tá falando aí. Por exemplo, o Palico Covarde... Hum... Ah, entendi. O pai do Palico Covarde era o... Era o Palico do chefe da vila, né? Ah, beleza. Quando eles chegaram na vila, o... O chefe da vila sumiu, né? E o Palico dele ficou pra trás, né? Defendendo a vila admiravelmente. Nossa, mas que história emocionante. Eu não posso... Eu não consigo mais... Ela dá um Honk? Sniff? Nossa. Tá tipo chorando, mas um Honk? Tudo bem. Vamos lá pras quests. Vamos pegar aqui, galera, a nossa próxima quest. Vamos caçar a Najarala. Fear Factor. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Requerimentos. HR5 ou acima. Né? Ou seja, é uma Najarala de High Rank, galera. Então vamos lá. Vamos caçar ela. Só que antes, é claro, vamos aqui pegar o nosso buff. E eu vou tentar pegar, galera, um buff muito bacana pra gente fazer uma estratégia aí, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Ataque Up Large, Health e Stamina. Vamos ver se eu consigo ativar ali o Pyro, né, galera? Pra quem conhece aí, o Pyro, ele vai transformar ali as minhas bombas. E vou deixá-las mais fortes, né? Beleza, Health, Stamina, Ataque. Feline Pyro ativada. Maravilha, galera. A nossa estratégia está completa. Vocês vão ver como é muito eficaz essa estratégia. Eu recomendo bastante aí. Vocês, vamos lá. Vou partir aqui pra quest. Vou pegar os itens. Bom, como vocês viram, galera, tanto a armadura quanto a arma, elas são de High Rank, né? A Najarala aí não é um monstro pra ser subestimado. Ela tem um ataque aí que se eu tiver com a armadura de Low Rank, eu tomo um Hit Kill. E é um ataque bem complicado aí de escapar. Vocês vão ver aí. Ela começa ali no próximo mapa. Enquanto isso, eu vou dando um... Mostrando uns ângulos diferentes aqui pra vocês verem a armadura do... Guarimagala de High Rank, né? Essa arma também é de High Rank, né? Lembrando que eu já enfrentei o Guarimagala High Rank. Já enfrentei a Nursula também, né? De High Rank. Então eu fiz aí os equipamentos aí. Fui preparado com os equipamentos que eu consigo fazer já, né? Opa, peraí. Toma muito cuidado com essa Najarala, galera. Ela não é um bicho pra se subestimar. Vamos ver se eu consigo montar ela. Não. Os monstres de High Rank, eles são mais resistentes também à Mount, né? Nossa, ela tá deixando eu bater bastante aqui. E eu quero bater o máximo possível ali. Eu quero... Ai, status. Eu quero ver o status saindo da arma. Nossa, peraí. Aí, saiu um. Peraí. Saiu de outro canto. Não, não. Toma muito cuidado, galera. Najarala não é de brincadeira. Ela tem um ataque especial que se ela ficar apelando aí vai ser muito ruim. Saiu muito status. Eu acho que ela tá próxima de dormir já, galera. Eu tô com o Sleep. E a gente vai começar a nossa estratégia explosiva, né? Beleza. Vamos bater mais. Não, não. Opa, beleza. Dormiu. Vamos começar aqui a nossa estratégia, galera. Barril Bomb L. Vou colocar aqui na cabeça dela. Olha lá, ele vira um Barril Bomb L Plus, galera. Ele fica maior do que o normal, né? Ele não é desse tamanho. Mas é graças aí a Skill Pyro, né? Então vamos lá, galera. Vou colocar aqui uma bomba. Afiar a minha lâmina, né? Vamos continuar. Essa é a estratégia básica, né? Lembrando que o monstro, quando ele tá dormindo, ele toma muito mais dano. Se eu não tô enganado, acho que é 25% a mais de dano. Ou 40%, não tô lembrado. Mas ele toma muito mais dano aí quando ele tá dormindo. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu ia... Peraí, galera. Peraí. Ah, achei uma saída. Esse é o ataque, galera, que eu falei pra vocês que vocês não devem subestimar jamais. Vou ter que manter a sua vida alta aqui contra a Ana Jarala. Aquele não me daria hit kill se eu tivesse a armadura de low rank, com certeza. Ah, outra coisa que... Peraí, galera. Deixa eu... Me concentrar um pouquinho, senão... Não vai dar ruim. Opa, bora. O ataque novo que ela tem aí, né? Não lembro se ela faz isso no low rank. Nossa, ela tá se mexendo demais. Me esperando uma chance segura aqui pra eu poder atacar ela, né? Ah, galera, vocês podem ver que tem uma luzinha vermelha na minha mão, né? O que seria isso, né? Eita. Nossa senhora. Eu não posso deixar minha vida assim, mas... Como eu já dei vários... Datos... Nossa, consegui derrubar ela. Que sorte. Ai, errei o ataque. Quebrou ali alguma coisa na cara dela. Ótimo, dormiu de novo. Não dá tempo de eu... Combinar aqui... Ah, peraí, eu tenho uma bomba. Deixa eu usar a defesa também, que eu tô tomando muito dano. Vamos lá, galera. Vamos combinar aqui. Eu trouxe, né? Eu trouxe o Book of Combos. Eu trouxe ali Gun Pounder e Large Barel, né? Vamos explodir o rabo agora. A subquest ali é quebrar o rabo. Vamos ver se eu consigo fazer essa subquest, né? Ah, uma coisa que eu não terminei de explicar, galera, é... Peraí. Agora eu vou tomar esse grito, mas... Pelo menos eu comprei um dano. Olha lá. A mãozinha ficou vermelha de novo. É isso que eu ia explicar. O que é isso, galera? Isso... Ai, caramba. Peraí. Ela não tá querendo deixar eu explicar, galera. Aí. Aí, deu certo. Eu me joguei, galera. Eu me joguei. A única maneira de você escapar é se jogando e você tem que... E ainda tem que ficar... Tá virado pro lado certo ali pra você conseguir, né? Senão eu ia tomar um dano enorme. Olha lá. Caramba. Peraí. Não tá nada legal ficar brigando com ela aqui nesse canto. Nossa, ela não soltou o ataque. Será que ela tá cansada? Ó. Isso aqui... Eu não vou lutar com ela naquele canto ali, onde a gente muda de mapa. E não tá sendo vantajoso ali, lutar com ela ali. Aí, galera. Ah, essa luzinha vermelha que tá no braço aí da Hunter, é a skill challenger, né? Deixa eu sair fora aqui. Vamos ver se ela vem pra cá, né? Porque ela quer muito lutar naquele canto. Eu não quero. É muita desvantagem ali pra gente lutar naquele canto, galera. Deixa eu me lá pra perto daqui. Quem sabe eu consigo um mount, né? Nossa, deu muito dano de morte ali, mas não montei. Bom, enquanto eu tô dando slip, tá bom. Olha, ela tentando de novo o ataque, ó. Peraí, acho que dá tempo. Oxi, não montei de novo. Peraí, peraí. Ah, tá. Ela vai descer. Ah, desse primeiro ali, eu vou tentar afiar minha lâmina. Isso aqui é a segunda. A parte dela demora um pouco mais, ó. Mas ainda quase acertou. Eu calculei um pouquinho errado aí, né? Vamos ver se eu consigo acertar o ataque forte. Me trolou. Saiu bem na hora. Nossa. Ela tá forte pra montaria mesmo, né? Os monstros Hedgehog, eles são bem mais fortes, né? Pra mount. Nossa, sério. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela pra dormir. Eu já bati bastante. Não, não vai rolar. Ah, ela me jogou pra dentro de novo. Bora aqui. Vamos voltar. E aí, ó. Já saiu fora, já. Não, não, não. Sai fora. Não, eu pensei que ela ia tentar de novo. Aí, beleza. Enquanto ela atirar lá pra frente, vamos... Atacar aqui, ó. Tá pegando uns ataques críticos aqui, né? Ah, não deixou. Ah, não. Ah, péssimo lugar. Péssimo lugar aqui. Ah, me joguei antes. Olha o dano que eu tomei, galera. Olha esse dano. Ah, não. Nossa senhora. Só falta eu morrer agora. Tô tonto. Assim, viria o analógico feito doido aqui. Beleza. Curturado. Ah, ela tá saindo fora. Teve a chance ali de me matar? Falou, não. Não vou te matar dessa vez, né? Vou deixar você viver um pouco mais. Enquanto a Najarala tem esse fator aí, né? Eu não vou ter, não. Eu vou chegar logo arrebentando, galera. Eu já dei bastante status ali, Sleek. Eu não quero deixar esse status parado lá. Vamos bater nela e vamos colocar ela pra dormir de novo, galera. Aí, a Najarala. Só marcar ela. O meu palico me deu um tapa ali porque eu tava... No efeito do grito dela. Beleza. Aqui tem um lugar... Ai, caramba. Nossa. Eu não vou montar nessa Najarala, né? Ela não tá afim de cooperar. Tá, não deu certo, mas vamos lá. Aqui na pata dela. Opa. Nossa, o espinho dela tá aqui no meio, mas eu vou passar mesmo assim. Nossa, errei. Não é hoje o dia, galera. Ela não tá querendo deixar eu montar. Dormiu de novo. Só que eu vou ter que fazer uma estratégia bem rápida aqui agora. Peraí, deixa eu combinar rapidão. Por causa desse Vespoide, galera. Eles costumam acordar aí, os monstros. Eu não quero perder esse dano dela dormindo. Tomara que ele não acorde, né? Peraí, eu vou colocar aqui um pouquinho longe. Ótimo. Ela... É... Challenger ativado. Eu dou mais dano porque ela é nervosa, né? Nossa, ela tá saindo fora. Ela tá mancando já, galera. Nossa, foi mais rápido do que eu imaginava. Né? Com a skill Pyro ali, galera. Vocês veem que é uma estratégia muito interessante. A espada e escudo. Tanto a espada e escudo quanto a dual são ótimas armas pra colocar status. É... Eu tô com o set de High Rank aí do Gorimagala me dando um pouquinho mais de defesa. Lembrando que eu não upei nada dele, né? Eu só fiz a armadura, galera. É só por ela ser de High Rank ela já dá um belo... Uma bela defesa. Vamos combinar aqui mais. Ainda temos mais quatro aí. Dá pra explodir ela mais duas vezes ainda. Porém, ela já foi dormir, né? Então, provavelmente a gente vai explodir mais uma vez. Bater um pouco ali e já finalizar já... A Najarala. Ah, esses bichos aí eu também não gosto. Eu não sei se a gente quebrou ainda aqui, mas eu vou colocar aqui no rabo dela. Uma Barre Bomb L. Uma Barre Bomb L. Que transforma em Barre Bomb Laje Plus, né? Será que eu coloquei muito longe? Não, certinho. Tá aí. Mais fácil do que eu imaginava, galera. Lembrando que não deve subestimar a Najarala. Como vocês viram, ela me deu muito dano mesmo. Quando ela falta aquele ataque lá que ela cerca a gente e desce pra terra lá, ela dá muito dano naquele ataque. Então, por isso que eu vim aí com a armadura de High Rank, que aí eu sobrevivo pelo menos naquele ataque. De Low Rank é meio complicado, galera. Às vezes... Se você pega o tempo ali de se jogar, você consegue escapar de boa. Mas, sinceramente, eu não consegui pegar esse tempo muito bem. Até porque eu não tô tão acostumado a se inventar a Najarala. Não é nada que uma estratégia bem bolada aí. De certo, né? Muito bacana esse set aqui do Gorimagala. Ele tem uma capinha ali, ó. Que é tipo como aquelas asinhas do Gorimagala mesmo. O ataque é muito perez, né? Esse chifrinho aí é muito bonito. Aí, galera. Essa foi a Najarala de High Rank, né? Foi até razoavelmente fácil, eu diria. Ela quase me matou de uma vez ali, né? Deixou tonta e tudo mais. Só não finalizou porque não quis. Porém, conseguimos, né? Isso é o que interessa. Fizemos ela dormir ali umas três vezes, né? Se eu não tô enganado. Nem precisei utilizar ali as traps que eu trouxe também, né? Eu trouxe Shock Trap, eu trouxe Pitfall Trap. A Pitfall Trap seria muito bom ali pra fazer ela dormir na Pitfall Trap. Explodir ela, né? E dar bastante dano ali com ela parada. Tá aí, vamos voltar aqui pra vila. Vamos ver ali o que o Palico Covarde tem pra falar, né? As quests dele, ele sempre tem mais coisas pra falar. Obrigado por caçar a Najarala, meu. Bola tipo um miado ali, né? Beleza. Tá, ele falou que eu sou muito bravo, né? Eu fui muito bravo ali, mas ele... Ele ainda não acha que ele tem a coragem, né? Ele não tá convencido ainda. Ah, tá. Ele falou que se você quer me ensinar como ser corajoso, você tem que caçar um monstro bem específico, né? Não, ele falou que é um monstro horrível. Eu estou falando do massivo, né? Do gigante chamado Akantor. É, Palico. Eu não sei se eu vou caçar o Akantor exatamente agora, né? Até porque eu não sei qual HR que ele é, né, galera? Ah, beleza. Ah, tá. Ele falou ali que... Pera aí. Ele falou que o pai dele contou a história desse monstro, né, galera? Do Akantor. Do monstro que afundou um navio ali. Tantas vezes que ele pegou um favor, né, de monstros. Mas se você caçar um Akantor, eu acho que eu vou conseguir superar ali os meus problemas, né? Eu totalmente prometo que vai ser o último favor que eu te peço, né? Lembrando que toda quest ele fala isso, né? Por favor, me empreste a sua coragem. Bom, é isso, galera. Vamos ver aí se eu vou emprestar ou não a coragem pro Palico enfrentar o Akantor, né? Ou não. Com certeza eu vou enfrentar, mas talvez não seja aí na próxima quest. Bom, é isso, Hunters. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem aí o seu like, caso queiram acompanhar o restante dessa série e outras, galera. Falou! Fui! Fui!